Fala galera, aqui quem fala do máscara do UFC Bom gente, já tô avisando que hoje eu vou gravar com esse fofão aqui, ó Pra você perceber que tem dois Esse aqui é o meu, ó Pesadão, cheião E tem esse fofão aqui, ó E esse fofão é o do Rian Fofão O meu máscara, ele não tá aqui Porque a gente fez uma troca Eu deixei o meu máscara lá E ele deixou o fofão dele aqui Ó Rian Fofão, se inscreve lá no canal dele, gente Aí, gente Rian Fofão, se inscreve lá no canal dele Rian Fofão, Rick Chaves e Lucas Barulo E o nome do máscara do UFC Ó o cabelão aí, ó O fofão dele é igual do fofão do Expresso E gente, o fofão dele Ele tem um palhacinho também E amarro esse negócio aqui do palhaço, ó Mas não é aquele palhaço que eu gravo dele É o outro aqui lá Esse é do Rian, gente Rian Fofão, ó Cabelão, grandão Então, hoje eu tô aqui só pra avisar mesmo que eu já vou gravar um vídeo dançando com ele Ontem eu usei ele pra pangar Então, gente Lá dentro dele, ó Pra quem nunca viu O fofão Isso aqui é porque o meu amigo Rick Chaves Usava espofão Aí é que machucava ele Aí ele colou isso Vou colocar ele aqui Ai, gente, ele tá sem espuma Viram? Ele tá sem espuma mesmo Mas eu tenho que dar o que espuma Claro Deixa eu ver como é que eu fiquei sem espuma com ele Fiquei doido Letra ali Tô olhando ali no espelho Aí dá pra ver que vocês tão me vendo Gente, olha esse pretinho aqui É do Da Fibrate Mascos Esse aqui, tá, gente Ó Pretinho aqui Esquinho Entenderam, gente? Tem os fofões da Fibrate Mascos Do Rian Fofão Então é isso aí Hoje eu vou gravar um vídeo Dançando com ele Beleza, galera? Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o like aí, ó Se inscreve no canal Pra dar uma ajuda Lembrando Se inscreve no canal Do Rian Fofão Do Rick Chaves E do Lucas Barolo Bora lá Lucas Barolo com dois L's Falou, galera Com, 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 com Com, com, com 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 Bola Barolo Tchau.